Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com a doutoranda Júlia. Júlia, qual a definição de terapia fotodinâmica? Terapia fotodinâmica, ela é um tratamento que se baseia em três elementos principais. O primeiro deles é uma molécula que a gente chama de fotossensibilizador, que ela tem uma capacidade de absorver a luz e transferir a energia absorvida da luz para outra coisa. Então a gente precisa dessa molécula, precisa da luz num comprimento de onda específico para que essa molécula seja capaz de absorver e a gente também precisa do oxigênio. Então o fotossensibilizador vai transferir a energia para o oxigênio ou para outras moléculas do ambiente, gerando o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que vão levar à morte daquela célula. Então de uma forma mais simples, a terapia fotodinâmica é um tratamento que combina um medicamento com a luz para alguma aplicação em que você precise matar uma célula. Isso pode ser um câncer, pode ser uma infecção, etc. E onde pode ser aplicada? Então o mais comum é no contexto do câncer, principalmente câncer de pele. Ela já é bastante difundida porque você tem um câncer que ele é ali superficial, então você consegue iluminar facilmente e fazer o tratamento sem problemas e acaba tendo uma série de vantagens em relação a terapias tradicionais. Por exemplo, a quimioterapia, que a pessoa acaba passando mal, perdendo o cabelo e tudo mais. A terapia fotodinâmica não tem nenhum desses problemas. Então ela é muito atraente nesse tipo de situação. Pode ser aplicada na piramonia? Pode. É. Uma outra vertente que a gente tem, que às vezes a gente chama de inativação fotodinâmica, é a aplicação desse conceito às infecções. Então não é tão comum como no caso do câncer, mas também é possível. A única coisa que você precisa é que o seu fotossensibilizador acumule na sua bactéria ou fungo ou vírus que você quer eliminar e não cause dano à pessoa, só à infecção. E aí a pneumonia é um exemplo, então a gente consegue entregar o fotossensibilizador de uma forma que ele acumule na bactéria e a gente mata essa bactéria sem matar as células do pulmão. E quais os benefícios da terapia? Bom, em relação à terapia tradicional para pneumonia, que são os antibióticos, a principal vantagem da terapia fotodinâmica é que ela não é capaz de selecionar bactérias resistentes. Então todo aquele problema que eu te contei sobre bactérias que você não consegue tratar de novo porque elas não são mais suscetíveis àquele tratamento, não acontece com a terapia fotodinâmica. Por quê? Quando você gera esse dano oxidativo, ele vai destruir qualquer estrutura que tiver ali no caminho. Então mesmo que a bactéria tenha uma mutação, uma proteína diferente, etc., isso não faz diferença para a terapia fotodinâmica. Então a principal vantagem para a gente é essa segurança de que a gente vai conseguir ter esse tratamento por anos e anos sendo efetivo nas pessoas sem ter que se preocupar com a resistência. Mas tem outras vantagens. Como é um tratamento seletivo para o lugar onde a gente está entregando o remédio, para o lugar onde a gente está entregando a luz, a gente não tem efeitos colaterais em outras partes do corpo. Então eu falei para você que aqueles antibióticos mais guardados para situações de emergência, muitos deles têm efeito no fígado, nos rins e até na audição. E a terapia fotodinâmica não vai ter esses problemas, porque ela é localizada ali nos pulmões. Então você consegue controlar melhor os efeitos que ela vai ter no resto do corpo. Júlia, para você o que é ser cientista? Ser cientista é empurrar mais para longe as barreiras do conhecimento humano e buscar respostas que melhorem a nossa vida. E quais os desafios de se fazer ciência atualmente? Bom, a gente está num momento da história do mundo que fazer ciência é cada vez mais difícil. A gente tem muita gente que não entende o que a gente faz, isso acaba sendo um desafio. As pessoas não entendem a importância da ciência e o quanto a ciência pode beneficiar a vida delas. Isso acaba tendo consequências no dinheiro que a gente precisa para fazer as coisas, em quão longe a gente consegue levar as nossas novas descobertas. Então está sendo bem desafiador. O que podemos esperar da ciência no futuro? Bom, a gente sempre pode esperar que a ciência vai lutar pela sua sobrevivência, pela sua relevância. E a gente sempre pode esperar que a nossa vida fique melhor, que a gente encontre soluções para os problemas que a gente tem hoje por causa da ciência. E quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Bom, tem muitas formas de você se envolver que não necessariamente são fazer um doutorado. ou seguir carreira nisso e etc. A gente sempre pode se informar, a gente sempre pode divulgar o que a gente aprendeu de novo para as outras pessoas. E apoiar a ciência principalmente no diálogo e na divulgação. Mas se você, como eu, tem essa paixão e quer viver disso, o caminho é realmente fazer uma carreira acadêmica e trabalhar com isso. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.